Salve, salve, alferra, alvandeira, morelândia de colorida flora Das terras pra mim é essa primeira, ó querido formão de glória Das terras pra mim é essa primeira, ó querido formão de glória Das manhãs decorrentas e sombrias, eu sou a noite de verão Ó lindo recanto de poesia, onde na terra a lua vai serão Ó lindo recanto de poesia, onde na terra a lua vai serão Céu de estrelas concorantes, que destaque o cruzeiro do sul Paró de esperança incessante, sentinela do seu novo azul Paró de esperança incessante, sentinela do seu novo azul Deseja teu filho venturoso, que é o que nasceu, que é seu novo por ti Deseja teu filho venturoso, que é o que nasceu, que é seu novo por ti Também nasceu, que é seu novo por ti Também nasceu do seu passado, certamente agora aqui está Cantando com voz em alto bravo, neste hino de exaltação Cantando com voz em alto bravo, neste hino de exaltação Cantando com voz em alto bravo, neste hino de exaltação Cantando com voz em alto bravo, neste hino de exaltação O que é o que é o que é?